Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos. O objetivo desse tutorial é passar para você que quer concorrer ao auxílio permanência, a bolsa do auxílio permanência, um passo a passo para você fazer a sua inscrição de maneira ágil e rápida. Bom, então, o meu nome é Carlos, eu sou assistente social, estou como assistente social do campus Iporá e vamos conversar um pouquinho, então, a respeito desse checklist. O checklist é uma lista de documentos a ser entregue no momento da inscrição do auxílio permanência. Onde é que você vai encontrar esse checklist? Nesse link que está aqui, www.ifgoiano.edu.br Então, aqui nesse link, você vai ter esse checklist, tá bom? Você vai pegar, vai clicar aqui, lá, além do checklist, vai ter os outros documentos, como o nosso edital e os outros anexos, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu devo fazer ao me inscrever no processo seletivo da bolsa do auxílio permanência, a primeira coisa, número 1 aqui, ó, é eu acessar esse questionário biopsicossocial. Olha, ele é obrigatório para todos os candidatos, tá? É o anexo 2, tá bom? O anexo 2, você vai acessar esse anexo 2, tá bom? Para você acessar esse anexo 2, você vai ter que acessar esse site aqui e lá vai ter o link para você acessar. É um questionário online, onde você vai colocar todas as informações. Então, você foi lá, preencheu esse questionário, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai marcar um xizinho, tá bom? Muito bem. Segundo passo. Segundo passo, você vai juntar a cópia do RGCPF do estudante, do candidato que está concorrendo ao auxílio permanência e de todos, de todos os membros da família declarados como dependentes, né? Então, se a sua família tem lá 5 pessoas, são 3 irmãos de pai e mãe. Então, você vai juntar os documentos RGCPF de todos eles. Ah, não, mas Carlos, na minha família eu tenho meu irmãozinho ainda que ele não tem RGCPF. O que vai fazer? Vai apresentar a certidão de nascimento, tá bom? Então, passo 3, tá? Então, você fez o passo 2 também, você vem e marca o xizinho aqui ou você marca ali. Passo 3. Você vai providenciar uma fotografia individual. Você que é o candidato que está concorrendo, tá? Então, essa fotografia tem que ter um fundo em tom claro, né? Tirada nos últimos 6 meses anteriores à data da publicação do edital, tá? E o que tem que aparecer nessa foto? Olha só, apareça a sua cabeça descoberta e os seus ombros. Ou seja, você vai tirar uma foto dos ombros, né? Dos seus ombros aqui, seu antebraço para cima, né? Aparecendo ali a sua cabeça descoberta sem usar boné ou qualquer outra coisa, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Passo 3. Fez? Resolveu? Marca o xizinho. Vamos para o passo 4. Olha só, no passo 4. Você vai ter que apresentar o seu histórico, né? O histórico escolar. O diploma, né? O histórico certificado, o diploma, tá? É... Você que está concorrendo tem que apresentar esses documentos. E, se possível, dos membros da família que estudam ou estudaram. Por exemplo, no caso que eu citei da família de 5 membros, você tem lá, né? O seu irmãozinho lá, por exemplo, que não tem, é que não estuda ainda. Então, ele não tem que apresentar nada. Mas você tem você e sua irmã, por exemplo, ou seu irmão, que estudam, tá? Então, você vai apresentar o seu histórico escolar do seu irmão. Ah, o seu pai e sua mãe, eles não estudam mais, mas eles estudaram. Se tiver esse comprovante, esse histórico lá do ensino fundamental, do ensino médio ou até mesmo do ensino superior, né? Faça uma cópia dele pra você entregar na sua inscrição. Todos esses documentos, eles têm que ser escaneados, tá? E você vai formar uma pastinha em PDF para enviar. Aqui tem algumas informações importantes. Olha, candidatos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio têm que apresentar o histórico, olha só, do ensino fundamental. Tá bom? Isso daqui é importante, tá? Você que está no curso técnico integrado ao ensino médio apresenta o histórico do ensino fundamental. Aqueles que estão nos cursos técnicos concomitantes, olha, o que é curso técnico concomitante? Aquele que cursa simultaneamente o técnico no IEF e o ensino médio em outra escola. Então, vai apresentar o histórico também do ensino fundamental. Agora, aqueles candidatos, né, dos cursos técnicos subsequentes, o que é um curso técnico subsequente? Olha, cursa o curso técnico no IEF Goiano e já concluiu o ensino médio, tá? Então, esse que já concluiu o ensino médio, mas é aluno nosso num curso técnico, por exemplo, secretariado, por exemplo, ele vai apresentar para nós o histórico do ensino médio. E aqueles candidatos da graduação também apresentam o histórico do ensino médio, ok? Fez isso daqui, você escaneou esse documento e vai juntando lá na sua faixinha, tá? Para depois você enviar, marca lá o x, tá? Como você concluiu essa etapa. Vamos para o passo 5. Olha, passo 5. Comprovante de endereço atualizado. Então, a gente precisa de um comprovante seu, atualizado, né? De onde você mora. Pode ser conta de água ou energia. Bom, água ou energia, olha só. Você providenciou isso, escaneou, pôs na sua faixinha, marcou aqui que tá ok. Passo 6. Comprovante de endereço do aluno. Olha só. Caso não resida com os pais e ou responsáveis. Residam, por exemplo, aqui em Iporá para estudar. Então, nesse caso aqui, olha, no passo 5, você pegou o comprovante atualizado da tua casa, da casa dos teus pais. Vamos colocar como exemplo aqui, que mora lá em Caiapônia, tá? Então, você traz um comprovante de Caiapônia, lá da casa dos seus pais, da sua casa, da sua família. Mas você tá pagando o aluguel, tá morando aqui em Iporá, ou mora com um tio, com a tia, com o avô, com alguém, um parente, você vai entregar também um comprovante de endereço seu agora atual, onde você está residindo. Fez isso, marcou aqui, né? Você escaneou esse documento, juntou lá na sua pastinha. Vamos passar pra frente? Tá? Olha, vamos falar um pouquinho sobre renda. Olha, nós temos dois tipos de renda. Nós temos renda formal e renda informal. Então, o que são comprovantes de renda formal? Renda formal é aquela que eu tenho um documento, por exemplo, eu tenho um contra-cheque, certo? Eu tenho uma carteira de trabalho assinada e atualizada, eu tenho os recibos de benefícios sociais, por exemplo, eu recebo o Bolsa Família, eu recebo um BPC, que é o benefício de prestação continuada, eu faço a entrega, né? Eu faço o meu imposto de renda completo ali. Então, são comprovantes pra você comprovar essa renda sua formal. Você tem um documento, né? Bom, isso na letra A. Vamos pra letra B. Olha, em se tratando de profissional liberal autônomo, aquele que tem empresa, né? Que tem um comércio, poderá comprovar via decore. Esse documento é feito pelo contador, né? Você tem uma empresa, então você pede pra o seu contador fazer esse decore seu, esse documento, bom? E aí, se você tem o decore e tem também a comprovação do imposto de renda, você entrega os dois. Agora, vamos pra letra C. Olha, em se tratando de produtor rural, né? Produtor rural. Os produtores rurais que fazem declaração de imposto de renda vai entregar esse documento aqui. É um documento formal, tá? Então, declaração do imposto de renda, tá bom? E letra D. Se o declarante for pecuarista, né? A pessoa que cria ou é proprietária de gado, olha, deverá apresentar o relatório de compra e venda, né? De compra e venda da Cefaz, né? Você faz compra, você faz venda, você faz movimentação de animais. Então, você tem que apresentar esses documentos da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, tá bom? Então, aqui, né? Você pode apresentar vários documentos. Não é que você tenha que apresentar só um. Mas se você tem, por exemplo, na família, alguém que tem um contra-cheque, né? Que trabalha, recebe lá, tem o seu contra-cheque, vai juntar o contra-cheque, tá? Tem alguém que recebe um benefício social, beleza. Vai entregar também o comprovante do benefício social. Se faz o imposto de renda, também entrega o imposto de renda. E se, além disso, na família tem alguém que é um profissional liberal, que tem uma empresinha, um comércio, vai também apresentar esse decore feito pelo contador. E se, além disso, na família tem alguém que é um produtor rural, tá? Que faz declaração de imposto de renda e entrega o imposto de renda. E se esse produtor rural, além disso, né? Trabalhar com movimentação de animais, compra, venda, etc. de animais, apresenta também a declaração, tá? O relatório de compra e venda da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz. Ok? Bom, vamos continuar. Olha, letra E. Deverão entregar, olha, comprovantes de renda bruta formal de todos os familiares maiores de 18 anos. Isso daqui é importante. Tá bom? Nós vimos ali atrás, falando sobre os possíveis documentos que você terá em mãos, né? Para poder escanear, juntar na sua pastinha e entregar. E todos aqueles maiores de 18 anos precisam entregar comprovantes de renda bruta formal, né? Ou informal, como nós vamos ver aqui mais pra frente. Ou que não tem renda. Mas primeiro vamos falar aqui dos comprovantes de renda bruta formal. Então, no checklist, na hora que você imprimir o checklist, você vai ter esses textos aqui que eu estou te mostrando, vai estar lá. Então, olha só, né? Marque o tipo de comprovante que está entregando. Olha, pode marcar mais de um tipo. Lembra que eu falei lá, né? No slide aqui anterior. Olha, nos comprovantes de renda aqui. Então, você chegou aqui, olha. Ah, na minha família tem contra-cheque. Tem alguém que está trabalhando, bonitinho, na empresa. Tem o contra-cheque. E aí é importante esse dado aqui, ó. Dos últimos três meses, tá? Os últimos três contra-cheques. Anteriores à data de publicação do edital. Ou da sua inscrição, tá bom? Ah, na minha família tem alguém que está com a carteira assinada, né? A carteira está assinada e está atualizada. Lá tem um valor que ela recebe mensal. Pode também tirar a cópia. Na minha família, alguém também faz declaração de imposto de renda. Também entrego. Olha, na minha família tem uma pessoa que tem o comércio. Então, eu vou entregar também o decore feito pelo contador da empresa, tá? Na minha família, nós temos alguém também que mexe com animais. Compra, venda, etc. Então, faz lá o relatório, né? De compra e venda da Secretaria de Estado da Fazenda. Isso é fácil, tá bom? Ah, Carlos, mas eu não tenho nenhum desses documentos aí. Eu não tenho contra-cheque, minha carteira não está assinada, eu não faço declaração de imposto de renda, eu não tenho uma empresa, né? Eu não tenho um comérciozinho, eu não compro e vendo gado. O que que eu faço, então, para comprovar a minha renda? Então, calma, calma, muita calma, né? Nessa hora, vamos passar aqui para o próximo passo? Olha só, vamos falar agora um pouco sobre comprovantes de renda informal, tá? Ah, é aquele caso que eu acabei de dizer. Não tem nenhum desses documentos que você falou aí. E agora, o que que eu faço? Olha só. Letra A. Deverão entregar comprovantes de renda bruta de todos os familiares maiores de 18 anos. Continua a mesma coisa, né? Para quem tem renda formal, para renda informal também, todos têm que entregar, né? Olha, todos que trabalharem têm que entregar o comprovante de renda, né? Trabalharem informalmente. Então, trabalho informalmente, não tenho nenhum daqueles documentos que você falou. O que que eu faço? Ah, mas também, Carlos, eu não trabalho. Puxa vida, como é que eu vou comprovar se... O que que eu comprovo se eu não trabalho? Tudo bem, vamos explicar agora para você conforme o anexo A, B e C abaixo. Tá bom? Olha, letra B. Anexo 3. Ah, esse é um dos anexos que vai estar lá naquele link que eu coloquei para vocês no início. Vocês vão clicar. Vai ter todos esses anexos lá para vocês imprimirem, né? E preencherem. Depois, vocês vão escanear e colocar lá na pastinha de vocês para depois entregar para nós. Olha, anexo 3. O que que é o anexo 3? É uma declaração profissional, né? Liberal, autônomo, tá? É um anexo que nós providenciamos para você. Falaram, olha, Carlos, eu trabalho, mas não tem carteira assinada, mas não tem contra-cheque, não tenho nada desses documentos aí formais. Então, nós preparamos esse documento, você vai imprimir esse anexo e você vai preencher esse anexo, tá? Dizendo, olha, eu sou fulano de tal, meu CPF é esse, minha RG é essa, meu endereço é esse, eu exerço tal tipo de atividade, conta lá o que que você faz, né? Eu sou, por exemplo, um pedreiro, né? Você vai colocar lá e você vai lá ter um espaço para você colocar a renda estimada. Por exemplo, a minha renda, ela é de dois mil reais, aproximadamente mensal, tá bom? Então, esse anexo 3 é para todos os maiores de 18 anos, olha, que trabalharem e não tiver contra-cheque, carteira assinada ou outro comprovante de renda. Muito bem. Agora, letra C. Então, você vai marcando, ah, eu encaixo aqui. Então, eu vou fazer esse documento, marco aqui. Ah, bom. Letra C. Declaração manual de renda de atividades rurais. Ó, somente para quem tem propriedade rural própria, cedida, arrendamento, parceiro, meiro, chacareiro, assentamento ou alugada. Carlos, eu não, eu tenho uma terrinha, né? Mas eu não faço declaração de imposto de renda e eu não tenho movimentação de gado para poder fazer aquele documento lá que você pediu da Cefaz. Então, nós preparamos um documento que é anexo 4, que é a Declaração Anual de Renda de Atividades Rurais. Eu tenho ali uma terrinha, tenho uma chácara, né? Ou eu aluguei uma terra ali, estou plantando lá verduras, passo-feira, etc. Então, você vai colocar lá, você vai preencher essa Declaração Anual de Renda de Atividades Rurais. Você vai colocar lá qual que é a sua atividade, né? Por exemplo, eu produzo hortaliças. Então, você vai colocar lá e vai colocar o que você tem de produção, né? Quantas caixas, por exemplo, eu produzo de tomate por semana, por mês, né? Mensal, por exemplo. E aí você vai fazer um cálculo de quantas caixas de tomate você vende no ano, por exemplo. Tá? E aí você vai pegar para produzir essas caixas de tomate. você gasta quanto? Qual que é a sua despesa? Então, lá tem um campo para você colocar. Tá bom? Então, se você produz, eu vou chutar aqui, né? 10 mil caixas de tomate por ano. Por ano. Então, você vai colocar lá o custo que você teve para produzir essas 10 mil caixas de tomate no ano. As despesas que você, você faz um cálculo lá, das despesas que você teve e o que sobrar, né? O que sobrar ali é o seu lucro. Por exemplo, essas caixas de tomate lá, você vendeu, só algo aqui mesmo como exemplo, né? Você vendeu lá, você pegou 20 mil reais. Então, 20 mil reais. Só que eu tive, né? 10 mil reais de despesas com insumos, etc., né? Com todos esses itens aí para você fazer a sua plantação. E aí, sobrou 10 mil reais. Então, essa vai ser a sua renda, aquilo que você vai declarar no seu... na sua declaração anual de renda de atividades rurais, tá? anexo 4, tá? Preencheu isso daqui, você vem e marca um xizinho. Não se preocupem com as dúvidas, porque nós teremos, né? Os canais para você tirar suas dúvidas na hora de preencher esses documentos também, tá bom? Bom, vamos para frente para o anexo 5. Olha, anexo 5. Carlos, eu não trabalho, né? Eu estou desempregado, eu não tenho renda. O que que eu faço? Porque todos os maiores de 18 anos têm que dizer se tem renda, né? Se essa renda é formal, informal ou se não tem renda. Então, chegou a sua vez agora, né? Com o anexo 5. Olha só, anexo 5. Declaração que não exerce atividade remunerada. Bom, declaração que não exerce atividade remunerada. Todos os maiores de 18 anos que não trabalharem têm que preencher esse documento. Tá bom? Então, eu não estou trabalhando, vou lá, preencho esse anexo. Tá bom? Isso daqui tem que ser feito a família toda em conjunto, né? Você que é candidato, você vai sentar com seu pai, com sua mãe, e vão ver ali, vão analisar a família, tudo que tem lá para colocar aqui e encaminhar direitinho. Bom, vamos passar para o próximo. Bom, olha, vamos falar um pouquinho agora da situação habitacional da família, né? A sua casa, ela é alugada? Ela é financiada? Ela é cedida? Ela é própria? Tá bom? Então, veja bem. Se ela é alugada, você vai, então, providenciar uma declaração, né? Se você tem contrato de aluguel, ó, do pagamento de aluguel do proprietário, do imóvel, né? Caso a casa seja alugada. Nós temos um anexo aqui, ó, o anexo 6, para você fazer isso. Então, eu tenho um contrato de aluguel, ou eu não tenho um contrato, eu faço, faz uma declaraçãozinha, né? Da, olha, o fulano lá, dono da residência, ele faz uma declaração dizendo que você aluga a casa dele. Tá bom? Simplesinho, simples, só fazer uma declaração. Pode ser até de próprio punho, tá bom? Mas que esteja ali anexado para nós. Muito bem. Eu não me enquadro aqui nesse ponto. Eu não alugo casa, tá? E nesse caso aqui do contrato de aluguel, é importante nós pensarmos o seguinte, lembra daquele candidato que eu disse de Caiapônia, que a família mora em Caiapônia e ele está morando aqui em Iporá? Então, por exemplo, se esse candidato, né, a família dele em Caiapônia tem uma casa que é própria, não paga aluguel nem nada, beleza. Mas o candidato, a família, está pagando um aluguel para o filho ou a filha aqui em Iporá estudar. então você tem que apresentar essa declaração, né, ou esse contrato de aluguel para nós, tá bom? E aí você tem o anexo 5, já é um documento, é só preencher ali, né, escanear, colocar na sua pastinha para enviar. Bom, mas eu agora, né, eu tenho uma prestação da casa, né, o meu imóvel, ele é financiado. Então, olha só, imóvel financiado. Então, se você tem um imóvel financiado, você vai apresentar para nós a cópia da prestação, né, do pagamento desse aluguel. E se a casa é própria, beleza, você só vai informar para nós lá no questionário biopsicossocial e econômico, né, que a sua casa é própria. Então, nós já vamos entender que você não vai entregar nenhum documento para nós. Vamos falar um pouquinho sobre os bens patrimoniais? Olha, a gente sempre tem alguma coisinha, né, nem que seja uma motinha velha, alguma coisa, né, um carrinho. Muito bem, então, a gente precisa ficar atento a isso daqui. Olha, no caso de veículos, ó, automotores, né, veículos, veículos, automotores, motos, etc., tá, nós precisamos informar, olha, a marca, o modelo, o ano de fabricação no questionário biopsicossocial e econômico, aquele questionário online que você vai preencher. então, suponhamos que eu tenho uma moto, então, a minha moto, é, qual que é a marca da minha moto? A minha marca é Honda. Qual que é o modelo? A minha marca, a minha moto é uma Honda Titan, né, 160, ano 2015, certo? O ano de fabricação, tá? Lá no questionário socioeconômico vai ter o campo lá pra você informar isso pra nós. Se é um carro, você vai informar a marca do seu carro, o ano dele, o, é, a marca, modelo e ano, certo? Agora, o que que você tem de apresentar pra comprovar? A cópia do CRLV. Sabe aquele documento que nós conhecemos como, ó, o CRLV, aquele documento que a gente conhece como o verdinho? E nesse, agora, como mudou um pouco, eles não estão entregando o verdinho, mas, é, tem um outro documento, né, que eles imprimem, que tem até aquele, é, code, né, é, vem um QR code pra você comprovar. Então, aquele documento, você imprime, né, aquele documento, vem um QR code pra você apresentar aqui. O certo, assim, é que você tem que apresentar pra nós, né, a titularidade, né, o certificado de registro e licenciamento desse veículo, tá bom? Muito bem, se tem mais de um, apresenta todos os que tiverem, ok? Fez isso, veio aqui, marcou x, né, se eu não tiver nenhum veículo, o que que eu faço? Eu não apresento nada, né, que lá eu vou informar, olha, eu não tenho nenhum veículo, eu tenho apenas uma bicicleta, ou eu ando a pé, né, no questionário biopsicossocial e econômico, vou informar isso. Letra B. Muito bem, olha, se eu tenho casas, né, ó, casas, tem uma casa, eu tenho, eu tenho uma casa, né, própria, ou eu tenho uma, mais de uma casa e tem uma outra, uma casa que é alugada, né, então se for uma casa que você aluga e tem uma renda dela, nós vimos lá na questão das rendas formais e informais, você vai ter que apresentar um documento lá, dizendo que você tem a renda dessa casa. Eu tenho um comércio, ah, eu tenho comércio, então você também vai ter que apresentar um documento ali, né, desse comércio, olha, propriedades rurais, o que que eu tenho que informar, ó, informar o tamanho, né, informar o tamanho da área no questionário biopsicossocial e econômico. A minha casa, ela tem cem, né, metros, cem metros quadrados, então, eu vou informar, né, Ah, eu tenho uma propriedade rural, ela é de, por exemplo, 20, é, 20 hectares, né, então você vai colocar lá 20, não é, hectares, tá, tô tentando escrever aqui, fica bonitinho, ó, 20 hectares, é difícil escrever com isso, muito bem, mas está aqui, ó, 20 hectares, né, alqueires, então tem 30 alqueires, né, aí você vai colocar, você vai escrever bonitinho, né, é, que tem 30 alqueires, tá bom, ok, em relação a dúvidas, você vai, é, ter os canais para você entrar em contato conosco, então, a gente precisa saber aqui, né, o tamanho da área dessa propriedade, ok, vamos passar para o próximo, olha, e aí nós já estamos quase finalizando, comprovantes de pagamento de água e energia elétrica dos últimos 3 meses, então, é, você precisa entregar para nós, né, ó, vou marcar aqui, esse por exemplo, por o caso aqui, eu venho e marco, né, só para ficar claro, vamos para o item 11, então, olha, comprovantes de pagamentos de água e energia, tá, dos últimos 3 meses, é, você vai, você vai escanear comprovante da água e da energia dos últimos 3 meses ali para a gente ver, tem uma média sua de gastos, tá bom, é, 12, comprovantes, né, de recebimento de pensão e outros benefícios, como, olha, Bolsa Família, BPC, Renda Cidadã, Bolsas Estudantis, etc, olha, é, vamos conversar um pouquinho aqui, ah, é, os meus, eu recebo uma pensão por morte, né, por exemplo, pensão por morte, então, apresenta um documento comprovando esse valor, não, eu recebo uma pensão, né, alimentícia, então, olha, meu filho, né, tá recebendo uma pensão alimentícia, coloca lá o valor da pensão alimentícia, tá, eu recebo Bolsa Família, muito bem, Bolsa Família, você vai apresentar o documento, né, que você tá recebendo essa Bolsa Família, eu recebo um benefício de prestação continuada, esse benefício aqui para aquelas pessoas, né, para idosos, ou pessoas com deficiências, que recebe lá um salário mínimo, né, como se fosse uma aposentadoria ali, né, mas é algo que é provisório, pode mudar, né, então, se tem alguém que recebe esse benefício de prestação continuada, é conhecido como muitos conhecem, muitos vão conhecer como isso daqui, ó, como Loas, né, você já ouviu falar, então, se a pessoa recebe a Loas, ela tem que apresentar esse comprovante para nós, é, renda cidadã, recebo uma renda cidadã, beleza, então, comprovante que recebe a renda cidadã, bolsas estudantis, né, aí nós temos, é, bolsas estudantis de outras universidades, por exemplo, eu tenho um irmão, uma irmã que estuda na UFG, né, e ele recebe uma bolsa estudantil lá, apresenta lá o documento que ele recebe essa bolsa, né, aqui no próprio IF, aí eu recebo uma bolsa do PIBIC, PIPECT, etc, né, é uma bolsa de monitoria, bolsa de iniciação científica, então, você apresenta um comprovante, né, pede lá no, no, no órgão lá, né, no departamento lá onde cuida disso, ele vai apresentar um documento para você e você vai escanear, juntar com a sua pastinha para depois encaminhar para nós. Ok, feito isso, juntada essa documentação, marquei um xzinho ali que está ok. É, eu estou fazendo com vocês aqui, marcando o xzinho, o x, né, colocando ali o x, para você fazer desse jeito, tá? Então, você junta a documentação tudinho primeiro, passa aqui todos os passos, na hora que você tiver com tudo em mãos, aí você vai enviar. Vamos aqui para o item 14. Olha, na minha família, eu tenho uma pessoa com doença crônica, né, eu tenho uma pessoa com problema de saúde e ela tem laudo médico, né, atualizado. assim, tem um laudo médico, eu tenho as notas fiscais referentes às despesas, né, eu tenho comprovante, eu tenho a receita médica aqui com o nome do medicamento, né, olha, medicamento acompanhado da receita médica. da receita médica. Então, tudo isso daqui, olha, não pode ser superior a 12 meses, tá, nós vamos pegar documentos com validade até 12 meses, tá, então, por exemplo, se tem alguém, né, que tem um laudo médico, mas esse laudo médico já tem dois anos que tirou, então, se for possível, providencia um laudo médico novo, tá bom? Então, assim, olha, se tiver até 12 meses, a gente vai aceitar ali esse laudo. Acima disso, a gente já descarta, porque, assim, são, por exemplo, nós estávamos falando do BPC, que é um benefício de prestação continuada que pode mudar. A pessoa, às vezes, recebe ele um tempo e depois ela faz uma nova, passa pelo médico de novo, né, faz aquele exame todo lá e o médico comprova e aí é retirado esse benefício, tá bom? Então, por isso que a gente precisa até 12 meses. E aqui, olha, guarda ou tutela, o que que é isso? Né, apresentar um termo específico pela autoridade judiciária. Aqui é para aqueles casos em que o candidato, ele, é, é um candidato que está sob a guarda, por exemplo, do avô, da avó, do tio ou de outra pessoa, né, então, é, tem que ter ali um documento que deu a guarda desse adolescente, dessa adolescente, desse, dessa pessoa para aquela pessoa que está ali e aí ela fica sendo, ela se torna, quando tem a guarda ou a tutela, o responsável legal, tá? Então, para ser responsável legal, precisa ter um documento que comprove, tá? Se só mora com o avô, com a avó, com o tio, esse tio, esse avô, esse avó, não é o responsável legal, o responsável legal é aquele que tem posse de um documento que comprove, tá bom? Muito bem, vamos passar para o próximo, olha que beleza, acabamos aqui o nosso tutorial, né? Muito obrigado e estamos à disposição. Esse número de WhatsApp aqui é o número do serviço social do campus, nele você pode tirar dúvidas comigo, Carlos Alberto, né? Eu costumo dizer que eu sou o Carlos AM, né? Carlos AM, que é o Carlos Alberto ou o CAM, tá? Clube Atlético Mineiro, não, tá? Carlos Alberto de Moraes, ok? Podem entrar em contato comigo e lá no edital também tem os outros locais que você pode entrar em contato para tirar as suas dúvidas, ok? Um abraço para você, espero que tenha contribuído, qualquer dúvida estamos à disposição. Até mais! Tchau! Tchau!